Mas, sei lá, eu gostei mais dos jogos Souls. Você esperava que Sekiro fosse mais difícil? Não, eu esperava que Sekiro fosse de boa. Eu achei ele estranho. Essa dinâmica de quebrar a postura, sendo que os chefes tem uma postura muito sólida. Na verdade, os chefes são frustrantes. É gostosinho lutar contra os adversários, tá ligado? Os menininhos da fase. Que porra é essa? Sombra? Tá ligado? É gostosinho, é gostosinho. Você fica farmando e tal, brindando. Mas, o resto é bem ok. Ajuda aqui! Vamos começar! Ah, zero atrás, zero atrás! Está aqui dentro. Eu vou deixar o M1 na sombra. E porra... Vou tentar sempre... Quero achar ali em cima. Quero achar ali em cima. Tochado! Tá sempre... Esse dano da sombra é muito ridículo. Muito, muito ridículo. Isso aí. É que ele dormiu. Pô, ficaram sem Ryan ali. Legal. Ué! Ah! Tomei headshot. Tudo bem. Saí no meio da live e disse aqui, eu tive que sair com minha mãe. E aí, continuou com o game ou o GG falou? Tô continuando. Continuando. Continuando aí. GG falou, tô continuando. A GG falou não. Ua! Vamos lá. Nossa, velho. Esse negócio da... Que a Blizzard mudou na torreta e não tem mais torre-aranha. A torre não fica tão tranquila. Bem, né? Era divertidaço. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Preciso de cura. Ok. Gastaram MP aí gabado, foi de boa. Isso foi de boa. Isso foi de boa. Ok. Gastaram 2 ults de blanx. Uhum. E a gente tem 4 ults aí. E aí... O Ciroine encaixar uma bala gostosinho. É noite. Ganhar. 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 E aí... Boa. Isso, GG. Muito bem, GG. Acho melhor. Vamos Deu Só volta Já derrubei meu pc no chão Tem os Trabalho Tá bom Tá bom Tá bom Vai ter som da atras Abram fogo Tem a luz Tem a luz Tem a luz Tem a tempo Sombra chata mano Tá pronto Minha habilidade suprema está carregada Vou colocar aqui Nossa E o Macri Pra mim não é Tá bacana É Tô ficando sobrecarregado Tô com uma vantagem Tô com uma vantagem gostosinha Num No No Nulto. Neste Vai, vai Barlos, Barlos Porra, morreu todo mundo Porra, morreu todo mundo Não grita Deu grancho Deu grancho, deu grancho O que é que ta fazendo? O culto de Gravidão se está pronto É o culo de suuude vejumei Onde está essa belezura? Vem cá eu pra ondeiro O que é que vem se ralvo O que vem se ralvo Preciso de cura Cuidado Caralho, Weedle Isso ai Paaaaaaa Titanfall é subestimado, inaceitável, muito subestimado, é um jogo muito bom, bom demais, melhor que Apex, acho interessante esse jogo, mas tenho medo de não acostumar a jogar ninho fora É triste um pouco, não sei, Gagolas, o nome do rapaz Uma obra de arte Widow Puta mesmo, para, para, para Para colocar Deixar a torretinha ali na fara Vamos tirar um pouquinho, meu Deus Nossa, tomamos tudo, perdemos tudo já Pegar um high ground aqui Para, 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 para Mano, você não acha melhor trocar esse parme? Não É que você não vai fazer muita coisa Tipo matar a fara assim? Não, não isso Tentar jogar Porque sua torre não vai ficar viva Ok Eu gosto demais de matar a fara, o sindicato ele vibra toda vez que uma fara morre por um torre Agora o Widow é foda Já entendi Já entendi Já entendi Já entendi Amar o Jardins Aqui é um foda Aqui é um foda Caralho, ele me pegou, velho E aí Eu trabalhei duro nisso Minha habilidade suprema está quase pronto Não, não luta, não luta, não luta Espera Nossa retaguarda está coberto agora Ai, faltou um chiquinho para matar ela Mas eu consigo meter um... Tá indignada com a torre? Não tá indignada com a torre? Quase para mim, velho Porra Ai, não Não A sombra está em cima da... Calma, não Não Vamos estar em cima e aqui longe O deus Bosta Aí Quantos heróis possui overwatch? 27 28, 29 Não sei Na ranqueada ou Quick play 30 Pra mim sempre será 27 Esse meta nem é gente O deus 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 Deus O deus O deus Calma, que eu tô sentindo Rapaz, essa Twitch trava muito Tá travando pra mais alguém aí, queridos? Aqui não tá com queda de quadro, não Deve ser na conexão de vocês Aqui tá bem de bolsa Tem que dar uma segurada Pelo menos o nosso tempo foi melhor Aqui tá normal, nobs tá suave Aqui tá de bolsa, original, qualidade E a qualidade em geral tá o que? Qualidade de cinema? Tá gostoso? Tá maravilhoso? Tem entretenimento? Tem divertimento? Tá foda? Eu também acho O que vocês querem que eu jogue? Ah, agora que você vai trocar? Ah, então eu fico de torre Ah, tá bom Acho melhor Acho melhor Bom dia, parça Bom dia, camarada Errei Vou dar um tiro e vou descer Vou dar uns tiro e vou descer Sobe yarn Que bosta, velho Cala a boca Tá jogando um junk merda E falando Aqui, aqui Zeni, aqui Zeni A bolinha é o meu de boa Hora de aliviar a pressão Essa Widow deles é muito boa Essa Widow deles é muito boa Provavelmente é pratina Provavelmente é pratina Tão jogando pratina, né velho Provavelmente smurf, digo Ah, sombra atrás, velho Tô muito bem Vou ter que pegar life aqui Ah Agora sim Torb yarn Minha torre Parou, parou Vamos preparar a nossa defesa aqui É a morra Ah, tomei um slogan Ah Nossa O Sleep foi sinistro Calma que as duas Caras chatas do caralho Pode crer Enquosta, enquosta, enquosta Enquosta, enquosta Minha granada, tudo de cura Ok Esquecendo da carga Pontuação 3 a 4 Mudando de lado Trobe, reporte trobe Eu vi um torbe É um torbe ou um gold 5, 4, 3, 2, 1 Começando O ataque Escolt Cheia de potencial É um torbe É um torbe Contato visual com o inimigo E aí É um torbe Nossa fã morreu Mate a Zé Tchau Cura Tchau 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 a carga lá, vamos que vamos. 30 segundos. É agora ou nunca! É agora ou nunca! É agora ou nunca! Tem grandes planos pra você. O que é fácil? O que é fácil? O que é? O que é? O que é? Nossa, aí meu time morreu todo. O que é? Não tem cura nesse time? Cura é o que? Tem o pacote que tem no mapa. Pacotinho. Entendeu? Não foi uma merda completa. Olha o zé do pão. Mas foi um dia a menos de pizza na sua vida. Eu adoro pizza. Acho que eu pedi uma pizza de calabresa, velho. Sakuya, você gosta de mim a ponto de desejar que eu seja imortal? Você diria isso? Tracer Discord? Ana Discord? Tracer? Putz. Tracer é tão old meta, né? Estranho. 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 Cadê os cara? Se enfiando por ali. Lá voiii! Loo! Acho que tem alguém no ponto, né? Não. Mooooooob! Faça alguma coisa! Que horror! Boooooooooo! Ah! Etch na esquerda. Levei. Colocou fogo na minha torretinha. Tem ninguém flanqueando lá, não? Tem, tem, tem. Tem uma bola lá atrás. Tem uma bola lá atrás. Tem uma bola lá atrás. É bola? É. Dá discord ainda dessa merda. Vai dropar. Torretinha, torretinha. Nossa! Ele fez. Nice. Diva discord. Deixa ele discord. Cara, o... O top one é uma cri com munição infinita. É basicamente isso. Dá pra passar nela, boa. Dove discord? Pegá ela. Deixa ele ''Pol'' no Maxx. Deixa ele ''Pol'' no Maxx. Deixa ele ''Pol'' no Maxx. Deixa ele ''Pol'' na esquerda. Eu tenho... É... Eu tenho 18. Um 18tiros na bala. Dezoito tiros na bala. Entendeu? Não precisa é ouvir. Tem 18tiros na bala. Logo... Trobione, superior e McCree Trobione, maior maior e McCree Trobione, maior 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 e McCree Olha o Blizzard Balance Estou com ult Se quiser combar com Grave Nuke o Grave Bola Discord Flava em pro ponto Só mandar o Gravão ai Tcharam Zer em 1 Vão tomar uma bala terrestre Vai Discord Vai Minha Vida Vai Moe Pog 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 Seja pouca Mora Tem mais um push, talvez outro. É uma maravilha isso aí que ele tá falando, tem mais um push e talvez outro. Briga da esquerda, briga da esquerda sozinha. Ela tá discorda, tá discorda. Vamos armar aqui? Ai você escuta... Ops. Ops. Ops! Ops. Ops. Eu sou velho! Brinca de vida! Oro de vida! Peguei! Comele! Opa! Nica de porta! Boa! Nice! Nem toque! Linda! Olha o cara Fogo ali! Sub é o tokens. Sub. Sub é o melhor pra você, donate é o melhor pra mim. Cê acha que o Batista vai virar meta? Sim, junto com o novo GOATS, novo tipo de GOATS, GOATS infinito. Vai ser... vai ser... 4 suportes e 2 tanques. O GOATS infinito, é o GOATS que nunca morre. De tanta clube quanto suporte e de... é... campo de mortalidade. Pode dar gol, pode dar gol. 2 speed, 3, 2, 1, vai, vai. Booper high, nice. Mercy, Mercy, morre. Mercy, 1, 0, 0, 0. Vai queira, queira, queira. Peguei. Cê vê. Nossa, 2 kills. GG, thanks. Fui focado infinito. Olha o Tinder, quero o Tinder. Cadê? Qual comp? Batista. Tomei desconect. Tomei desconect. Tomei desconect. Tomei desconect. Isso é um sinal. Isso é um sinal. Tomei desconect. Tomei desconect. Legenda Adriana Zanotto